Oi meninas e meninos, e tudo bem com vocês? Então, olha esses brincos! Eu recebi no press kit, isso mesmo, do lançamento das maquiagens de Tachibuena, que é uma maquiadora top aqui do Brasil. Gente, quem não conhece, né? Acho que todo mundo conhece, se você não conhece, vai lá conhecer. E ela lançou as makes e me mandou, olha só, quanta coisa legal. E hoje eu vou fazer uma make testando os lançamentos dela. Então, vou testar os produtos, vou falar o que eu acho, e também vou fazer uma maquiagem babado, que eu sei que vocês amam, inspirada na Tachibuena, nada mais, nada menos, né, galera? Essa maquiagem aqui, eu vou copiar hoje, tá? Tinha várias maquiagens lindas, mas eu peguei essa aqui, que eu acho que eu vou conseguir reproduzir. Então, eu espero muito que vocês gostem, vou fazer do meu jeitinho, o olho, então é copiando a make e testando a maquiagem junto, ó. Um babado junto com o outro, que vocês adoram. Então, dois conteúdos juntos, espero muito que vocês gostem, deixa muito, 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 muito like. Já pega a pipoca, porque esse vídeo, obviamente, testando e copiando também, porque vai ficar um pouco mais longo. Então, pega a pipoquinha aí, deixa muito like pra ajudar. Se você não gosta de vídeos longos, deixa like também, assista no acelerado, enfim. Quem gosta de vídeo longo, pega a pipoca, senta e vem comigo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito nesse botão vermelhinho. Chega de papo e bora lá se maquiar. Aquele zoom bem de pertinho, pra vocês conseguirem ver bem os detalhes da make, tá? A Tati Buena é conhecida como a top das galáxias, então a marca dela fala muito disso, de galáxias. E o logo dela é uma estrelinha, ó. Então, toda linha tem algum nome, Star. Aqui a gente tem o primeiro produto, que é o Star Fix. Eu achei super legal os nomes, achei bem criativo. E é um fixador de maquiagem que hidrata e o máximo poder de aderência, que é uma bruma, tá, gente? De 120ml. Então, ela é pra ajudar a fixar, hidratar e dar aderência para make, tá? Não testado, livre de parabéns e produto vegano. Então, ó, vou abrir aqui, ó. Tem várias estrelinhas, a embalagem é assim. Eu adoro o bruma, que tem uma embalagem um pouco mais simples. Às vezes tem umas embalagens que são muito uau e às vezes o pump não funciona. Assim, gente, funciona e é tudo maravilhosamente bem. Então, eu vou borrifar aqui no meu rosto. Vou borrifar um pouquinho. Nossa, gente, é super perfumada, muito cheirosa mesmo. E aqui diz, ó, que esse produto, ele foi desenvolvido para melhorar a fixação da maquiagem, que faz também um filme, ó, tá? Ó, a pele já absorveu a bruma e a gente consegue ver que trouxe esse brilho, esse liço. E ela faz uma película na pele, mas não achei... Eu achei grudentinha, mas é uma aderência, não ficou mega, ultra grudenta. Ficou com aquele grudinho top que eu gosto, sabe? Pra fixar a make, mas também hidratação. Achei bem legal. O cheiro dela é bem forte, é bem perfumada, tá? Então, quem aí às vezes não gosta de coisa muito perfumada, ela é bem perfumada. Agora eu vou vir com o blindagem multifuncional, que é mais um lançamento, ó. E aí aqui atrás diz também, claro que serve a Star Shield, tá? Que é a blindagem multifuncional que deixa a maquiagem com a consistência que desejar. Então, você pode diluir algum produto, eu acredito. Tem a capacidade de restaurar produtos ressecados, é mais um diluidor, pelo que eu tô tentando entender. Potencializando, assim, seu tempo de duração e ajuda a fixar. Pode ser utilizado em qualquer tipo de maquiagem, tá? E o modo de uso não é igual blindagem e tudo mais. É pra usar nos produtos, ó. Aqui diz que é bem algumas gotas na maquiagem até chegar na textura desejada. Então, bases, corretivos, enfim, pomadinha de sobrancelha. É, não diz aqui que é pra hidratar a pele em momento nenhum. Só que potencializa a duração da maquiagem, aumenta a existência do produto. E também é a prova de água. Produto com uma textura mais leve. Então, deixar os produtos com textura mais leve. Como eu só passei bruma, o que eu não tiver da Tati Bueno, como é só quatro produtos, eu quero fazer um tutorial completo, eu vou hidratar aqui com outros produtos, tá? Então, vou passar aqui um hidratantezinho na região dos olhos. E vou passar também um hidratante facial no restante do rosto. Sem muito mistério. E aí, vou voltar com a bruma novamente pra potencializar um pouco mais aqui. O jato da bruma não é o jato mais difuso, mas também não é o jato... É aquele jato tradicional, que eu gosto. Que sai em quantidade boa, assim, rápido. E é isso aí. É que o Pampis, bem prático. Eu gostei, gente. Eu gosto, às vezes, quando é menos a embalagem, sabe? Do que mais e não funciona. Eu achei legal. De base, vou usar a base da Bruna Tavares. Me deu a louca, me deu vontade. E pensei, será que vai ficar boa na minha pele? Vai ser bem, às vezes muda, né? Então, vou aplicar ela aqui, ó. Essa cor aqui é a F30. E aí, eu vou aplicar em todo o meu rosto, dando batidinhas com a esponjinha. Espalhando bem esse produto. Aí, ó. Base espalhada em todo o rostinho da princesa. Agora, de corretivo, eu vou usar o corretivo Full Cover da LP Beauty. Na cor LP03. Eu já fiz resenha dele aqui no canal. Vou deixar aqui nos cardzinhos. Então, vou aplicar aqui na minha olheira, ó. Uma quantidade maiorzinha de corretivo. Pra conseguir cobrir bem. Esse aqui fica bem no meu tom. Ele tem um fundinho rosadinho. Mas, como ele fica bem no meu tom, ele tampa bem a olheira, ó. Eu vim com a esponjinha assim, ó. Dando batidinhas. Espalhando bem o corretivo. Já aplico aqui na pálvula superior. Pra neutralizar. Próximo passo é contorno. Eu vou usar o contorno da paleta da LP Beauty também. A minha tá quebradinha. Então, nem vou virar muito, ó. Vou usar só o contorninho em pó mesmo. Pegar um pouquinho aqui, ó. E vou contornar bem o meu rosto. Deixar ele bem, bem, bem contornado. Que eu vejo na foto que tem bastante contorno. Eu acredito. Gente, eu não tô copiando exatamente igual. Eu vou fazer mais inspiração no olho do que na pele. Até porque a minha pele é muito clara. Nunca fica igual as fotos das modelos. Eu fico sempre mais branca. Parece que elas são bem mais bronzeadas. Bem mais contornadas. Bem mais vivas as cores. Então, eu vou fazer um contorninho dentro da minha tonalidade de pele aqui, ó. Em pózinho mesmo. Só que eu vou tentar deixar ele um pouco mais marcado. Que eu vi que aqui tá bem definidinho, sabe? Bem marcadinho, ó. Assim, ó. Dessa forma. E aí já puxo pras laterais, ó. Esfumando. De blush. Eu vou usar esse blush que faz um tempão que eu não uso. E tem essa cintilância muito bonita. Que é o Peach da Too Faced. Ó, tá no vinho. Nem raspei ele. Porque hoje eu tô tentando usar produtos diferentes. Pra não ficar sempre os mesmos. Vocês estão gostando? Comenta aqui embaixo. Então, ó. Vem aqui na maçãzinha. E aí eu vou dar uma carregada. Porque é. Pra foto ficar bem intensa. Pá! Gente, os produtos estão sempre bem intensos. Porque na foto perde muita intensidade. Até vou fazer um vídeo lá pro Instagram. Depois um challenge. Pá! Transformação. Vão lá ver. Vão. E desvindo o YouTube. Só ver essa transformação. Então, eu gosto de deixar um pouco mais pesado. Pra realmente dar esse impacto na produção de vídeo. E de impactar. Então, o que eu noto também de maquiagem profissional é que é muito mais carregada. Às vezes na automaquiagem a gente acha pesado. Mas, em produção de modelo, a gente deixa mais pesadinho mesmo os produtos mais pigmentados. E aí, de iluminador, eu vou vir com esse iluminador de Make B. Que é lindo. Que é o iluminador Rose. Rose. Ó. Tá? Esse tomzinho aqui. Olha só que lindo. Vocês viram que tem minhas unhas? Vou tentar ser mais cuidadosa aqui. Vocês preferem? Vou vir aqui com o iluminador. Ó. Pegar um pincel pequenininho. E aí, a Tati usa bastante. Ela gosta de iluminador aqui nas têmporas. Ó. O que eu vejo da foto é bastante iluminador. Então, eu vou deixar esse iluminador bem lustroso. Pegando aqui as têmporas e vindo assim pra maçã. Ó. Deixando ele bem trabalhadinho. Vou espalhar aqui o corretivo abaixo dos olhos pra gente testar agora o pó dela, gente. Bora lá. O pózinho Star Powder. Ó. Possui um acabamento ultra mate, fino, aveludado. Proposição de uma finalização perfeita, uniforme à pele. Eu tô vendo aqui atrás, tá, gente? O pó solto dos sonhos, cobertura translúcia de alta qualidade. Controla o brilho excessivo, garante maior fixação da maquiagem, reduz a aparência dos poros e imperfeições. Tá, gente? Ele só diz que tem o acabamento aveludado, soft focus e a prova de água, ó. Então, o pózinho vem aqui, ele tem esse dosadorzinho assim que você gira. Uh, ele é super fino. Não sei se deu pra ver. Bem, 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 bem fino. Vou pegar aqui no dedo, ó. Deixa eu dar o zoom pra vocês conseguirem. Que pó é difícil mostrar, né? Mas a gente vai conseguir, ó. Tá vendo que ele é bem... Olha isso, super fininho. Ele tem um efeito mais aveludado. Ele não tem glitter, mas ele tem essa... Ele tem uma cintilância. Não é aquele que tem brilho, mas ele traz uma cintilância com acabamento um pouco mais acetinado, ó. Tem uma cintilanciazinha de fundo que eu gosto. Porque eu não gosto quando tem brilho, mas quando tem isso, dá aquele acetinadinho, sabe? Eu senti. Eu vou deixar até aqui bem no zoom pra vocês conseguirem ver, ó. Eu vou usar o pó de duas formas. Da forma com que eu sempre uso, que é baking. Pegando bastante pó e soltando, ó. Acho que vocês conseguem ver que ele adere bem, fica bem fininho. Vou vir aqui, ó, e vou delimitar. Eu vou ter que delimitar do outro lado também, senão vai ficar estranho a maquiagem. Mas abaixo dos olhos eu aplico de outra forma daí. Super fininho. Aderem muito bem à pele, muito gostoso o pó. Hum, eu amei o pó. Achei muito bom, acho que dá pra ver a qualidade dele, né? E aí, abaixo dos olhos, eu vou aplicar de uma forma que muita gente gosta. Essa aqui é pegando pouco produto e soltando só com o pincel. Nossa, selou super bem. E praticamente, ó, já selou. E não ficou o aspecto mais pesado, ó. O que vocês acharam? Uh, gostei. Achei um pó muito top, top das deláxias. Bem, 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 bem fininho. Acho que ele pode entrar aí, com certeza, pro meu top 3 de pó. Sem muito mistério, eu vou tirar aqui o pó até pra gente ver como que ele sai, ele se esfuma. Hum, ele se esfuma bem, ele sai fácil, ó. Ó, não fica aquela coisa que ele fica grudado e não quer sair, sabe? Muito, nossa. Não sei se dá pra ver pela câmera, por mais que é 4K, se eu não falo isso. Mas ele fica tipo um... Fica mesmo uma textura de veludo. Muito gostoso. Ô, Tati, libera um cupom aí pra nós. Pra as meninas. Gente, achei super legal o pó. Hum, muito bom. Hum, adorei. Pele praticamente finalizada. Eu achei que ficou muito linda. Achei que deu um acabamento surreal mesmo. Agora, gente... Ai, eu vou testar o diluidor, o Star Shields. Achei muito chique. E eu vou testar na minha pomadinha. Essa pomadinha aqui é da 3, no Tom Taupe. Ó, vou abrir aqui pra mostrar a textura pra vocês, tá? Ele é realmente como se fosse um diluidor, tá? E ele tem um sensorial. Não é tipo de diluidor a base de gel, gel, gel. Ele fica um sensorial mais olhosozinho, sabe? Tipo de uma blindagem mesmo. Mas ele não tem nenhum ativo de hidratação não pro rosto. Pelo menos ele não diz, né? Então eu coloquei uma gotinha aqui. Acho que deu pra ver que tá molhadinho, né? E aí vou dar uma misturadinha. Ai, ele dilui bem rápido. Ele deixou aqui, ó. Maciozinho e tirou bem o produto, ó. Deixa eu ver aqui na mão. Ó. Ó, eu vou vir aqui no início da sobrancelha. Só tem que ter cuidado quando eu diluo muito o produto de sobrancelha. Eu tenho dificuldade pra preencher, porque fica muito molhado. Aí eu sempre carrego muito a sobrancelha. Então apliquei, vou vir com esse lado dessa escovinha, que é bem boa, pra tentar dar já uma esfumada aqui, ó. Senão eu vou espalhar o produto. Aí. Aí ele fica um pouco mais leve. Vou continuar preenchendo aqui, ó. Vou vir mais aonde tem as falhinhas. Com a mão bem levinha, vou desenhar o meu ponto alto. E aí eu vou cair aqui, ó. Mais alguns risquinhos. Aí. Volto com esse ladinho aqui. E vou tentar dar uma apagadinha, uma esfumadinha a mais. Nessa modelo da Tati, eu vi que a sobrancelha tá penteada bem pra cima. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Vou pegar meu Brow Setter da Benefit, que é esse gelzinho em color, que deixa o pelinho bem durinho no lugar. E vou pentear assim pra cima, ó. A minha sobrancelha. Bem nesse movimento. Ainda tá meio bagunçada na parte de baixo. Mas eu já defino ali com o corretivo. Ó. Tá? Deixei a sobrancelha bem pra cima. Quem não gosta, é só me fazer. Vou vir com o full cover, que já tem esse aplicador mais linguinho assim, ó. Que ele é bem fácil pra delimitar embaixo. E aí eu venho aqui, ó. Com o pincelzinho deitadinho. E vou recortar toda a parte de baixo da minha sobrancelha, ó. Fazendo como se fosse uma limpeza e deixá-la mais retinha. E já aplico esse corretivo em toda a pálpebra pra servir de sucessador. Bora lá fazer esse olho! Gente, então tem um roxo, um rosa, um branco, um rosado. Eu vou usar essa paleta aqui faz mil anos. Já deve estar até vencida e eu não uso, que é Vênus da Lime Crime. Quem lembra? Ó, a mancha. Espero que não manche nada, ó. E eu não passe muito perrengue. Eu vou começar pelo tom mais escuro, pra ele não abrir, tá? Que esse tom aqui, que é quase um berinjela, digamos assim. E aí, essa maquiagem é tipo um V alongado. Eu não sei explicar, mas eu vou tentar fazer dentro do formato do meu olho, tá? Então eu vou pegar aqui primeiro com o pincel de aplicação, ó. Pego bem a sombra. E aí, peguei a sombra, ó. Vai seguindo o passeio comigo. Eu vou aplicar aqui no canto externo primeiro, ó. Primeirinho pra pigmentar ela, tá? Porque ela é a cor mais escura. E às vezes, se a gente faz todo o esfumado e por último vem com a cor escura, às vezes mancha. Então eu vou começar o contrário. Vou vir aqui, ó. Subindo um pouquinho pra fazer o desenho já dessa maquiagem. E agora é muita paciência. E ir pigmentando bem essa sombra. Eu só vou pigmentar aqui, ó. Tipo como ficasse um desenho. Porque eu tenho que ter espaço pra vir com o restante. Porque faz todo um degradê. Aliás, Tati, gente. Arrasa no degradê, né? Ó, vou vir aqui e vou pigmentar. Aqui no canto externo eu já começo a querer subir um pouquinho pra fazer um leve desenho do formato. Aí. Tá? Fazer esse desenho. Fiz isso. O que eu vou fazer agora? Eu vim com os outros tons tentando isso mais aos poucos. Eu vou pegar essa paleta da Nath Capelo. Este rosa aqui. E aí eu vou começar a vir assim nas bordinhas. Só dando batidinhas. Tá vendo? Não vou sair esfumando. Peguei um pincel de esfumar um pouco menor. E vou dar umas batidinhas. Pigmentei. Ai, derrubei todo o iluminador da Letícia de Paula. Agora eu vou vir aqui só crescendo um pouquinho, ó. E aí eu vou esfumar primeiro esse tom claro. Ó, vem aqui. Acho que a minha tá ficando mais rosa dela. Era mais roxa. Ai, Jesus. Já começou. Vim aqui no canto externo. E aí vou alongar um pouquinho. Vou tentar trabalhar um pouquinho esse tom. Vou trocar de pincel. Achei que aquele pincel ali tá ruim. Às vezes também é o pincel, sabia? Essa é aquela maquiagem que parece que vai dar tudo errado e do final tá tudo certo. Gente, a saudade dessas makes. Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar com esse roxo aqui, ó, bem escuro, pra tentar fazer a transição ali daquele da paleta da Lime Crime. Eu vim aqui, vou dar umas batidinhas entre esse rosa e o escuro, ó. Eu consigo tentar dar uma esfumada. Aqui no canto externo, eu vou pegar a paleta de blush de um pincel grandão. E vou fazer aquele meu trucão, tentando esfumar aqui as têmporas e dar acabamento. Calma que é uma construção, vai dar certo, vai dar certo. Gente, essa maquiagem não vai ficar 100% igual. A cor já não tá ficando. Não me critiquem nos comentários, por favor. Obrigada de nada. Como diz Juteresco, fiz o que pude, pude pouco. Agora eu vou vir com este tom aqui, que é um rosadinho mais clarinho, pra aplicar nesse meio aqui, ó. Onde tudo isso aqui se acontece, se encontra, se mistura. Já venho com o pincel sujo também, que aí vai dando uma mesclada em tudo. Volto com o rosa, aquele intermediário, que a gente usou nas bordas. E venho trabalhando o degradê. E voltar com a sombra. Volto com o escuro aqui, ó. Dou batidinhas. Vou indo e vou voltando. Até eu conseguir mesclar bem. Volto com o mais escuro aqui também. E dou aquelas batidinhas marotas. Volto com o bem clarinho aqui. E dou mais umas batidinhas. Ó, o degradê, ele vai se criando, tá? E aí a gente tem um branco, bem branco, na entrada do olho. Calma que eu ainda vou dar acabamento. Eu gosto de ir construindo, porque se eu esfumo muito, as cores se misturam demais. Eu gosto de aplicar elas, o que fica morrendo esfumando. Então eu vou vir com esse tom aqui, que é bem branco, da paleta da Nath Capelo. E aí eu vou vir aqui no canto interno primeiro, ó. Deixando bem branco. E subindo aqui no canto externo. Quer dizer, interno, mas não ainda externo. Não sei se deu pra entender. E já aproveito e aplico aqui embaixo. Porque aqui embaixo também fica bem branco, pelo que dá pra ver na foto. O meu não vai ficar tão branco, vai dar foto. Porque na foto eu acho que tem um potencializador. Um produto cremoso, embaixo, branco. E aí tu sela com a sombra branca e fica aquele branco tão branco igual ali. Mas eu vou fazer assim na automaquiagem mesmo, tá? Ó, eu vou vir aqui. Dar umas batidinhas. Daí, obviamente, eu tenho que esfumar. Ai, gente, tô derrubando tudo. Tô nervosa. Deixa eu fazer um negócio assim, ó. Que ele faz meio que aqui, ó. Ele vem meio que aqui, aqui. Ele entra aqui, ó. Uh, babado, né? Pra ficar um pouco melhor, mais roxo. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um pouco desse aqui, ó. E misturar com um pouquinho desse. E num pincel bem fofo. Só pra mudar o tom. Eu ensinei isso no vídeo maquiando cliente. Quem ainda não viu que saiu segunda, ó. Eu pego bem pouquinho. E aí eu venho só aqui, ó. Pra alterar um pouco esse fundo. Deixar um pouco mais roxo. E aí já aproveito, ó. Pra dar acabamento. E esfumar a minha maquiagem. Na verdade eu vou adicionar só o roxo. Bem roxo aqui, ó. E aí vou esfumar. Faço um degradê de roxo. E rosa. Maquiagem análoga. E vou trabalhar aqui. Pronto. E uma coisa que dá bastante acabamento. É um glitter embaixo da sobrancelha. Que eu vejo ali na foto. Então eu vou usar esse glitter aqui. Que ele é mais cristal, mais branquinho. Da pele essa, ó. É a coleção Angel Wings. Que é o tom 55, tá? É bem branquinho. Eu pego um pouquinho dele aqui. E aplico assim embaixo da sobrancelha. Ele tem um reflexo levemente arrochado. Azulzinho, ó. Volto com o pincel sujo. Um pouquinho de sombra. Pra dar aquela mesclada. E venho com glitter bem fino. Glitter agora bem solto, tá? Esse é tipo um pigmento. E esse é um glitter solto. Cristal branco também. Ó, eu pego assim num pincel fofinho. E aí, ó. Eu dou batidinhas aqui. E já arrasso assim pra fora, ó. Uau! Volto com o pincel e tiro... Que caiu assim de glitter. E já dou um acabamento. Uma esfumada. Embaixo do olho, ela pintou a linha da água de rosa. Eu não vou pintar, tá? Gente. Vou adaptar aqui. Então eu vou pegar o tom mais escuro. Obviamente, eu vou fazer o mesmo degradê, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Vou aplicar num pincel bem de precisão. Emendando aqui. Nessa maquiagem que a gente fez mais alongada, ó. O escuro aqui no cantinho... Canto externo, né? Drrrr. E eu vou voltar com um pouquinho desse rosa aqui. Pra esfumar tudo isso aqui. E dar um acabamento. Emendando tudo bem certinho. Ó, num pincelzinho lápis assim, ó. Eu venho esfumando, já emendo aqui no canto de fora, ó. E dou bastante acabamento. E aí a gente tem três pedrinhas na make. Eu vou colar aqui também. Eu tenho esse estojinho de pedrinhas que eu comprei na Shein. Eu vou deixar o link dele aqui no box de informação pra vocês. Gente, é muito mara. Tem um preço muito bom. E eu tenho um bom agora na Shein. De 15%. Vou deixar aqui pra vocês também. Eu vou pegar a colinha de cílios e vou fazer três pontinhos. Um, dois, três. Acho que deu pra ver, né? Eu vou pegar assim no dedo, ó. A pedrinha tá aqui porque eu tô sem cotonete. E aí eu vou vir e vou colar. Colei um. Uh, que lindinho, ó. Vou colar o segundo. Uh, ó. Combinando com os brincos. Colei assim mais pratinho pra combinar com o brinco. Até tinha um rosadinho, mas achei que ficou melhor o prato. Gente, a raiz dos cílios tem muitos cílios. E parece ter um delineado bem fininho. Então vou usar essa caneta delineadora da Maiana Beauty, ó. Pra fazer um delineado bem fininho só na base, sabe? Encosto aqui, ó. E faço só essa basezinha aqui de delineado pretinho. E, obviamente, eu vou usar a máscara de cílios. Sim, eu não sou uma máscara, ó. É uma fórmula desenvolvida para promover alongamento, volume, deixando os cílios com aspecto limpo. Lógico que eu fiz uma maquiagem super pesada pra testar a máscara, né? Mas, enfim. Ó, o aplicador dela é, sim, um aplicador mais curtinho e cheio de cerdinhas, ó. Cheio, cheio, cheio. Parece pegar bem os cílios e realmente deixar um aspecto mais alongado do que volume. Eu, pelo menos, o cinto desses aplicadores, tá? Ela é resistente à água e tecnologia filme flexível. Então ela deve fazer aqueles filmezinhos pra sair. Gente, estavam vendo aqui que eu já fechei a sua janela e ela continua batendo. Ó, vou pegar aqui. É um aplicador duro. Quando eu pisco, assim, ele é mais, sabe? Quando pega, assim, na raiz. Então não é um silicone mais firmezinho. Ele separa bem. Não vai dar pra ver. Eu até vou dar um zoom pra vocês tentarem enxergar os meus cílios. Ó, gostei. Gostei da textura. Já veio com uma textura mais grossinha de máscara. Achei top. Amanda, tá manchada. Tem que dar mais acabamento. Gente, aí que tá o erro. Às vezes fica dando tanto acabamento, no final a maquiagem fica mais manchada e as cores todas se misturam. Eu vou dar acabamento depois que eu colar os cílios. Eu sempre faço isso. Isso é dica de curso. Que a gente corta aqui do YouTube. Muita coisa, entendeu? Ó, eu vou vir com os cílios. Eu vou colocar esses cílios aqui da Shein. Também vou deixar referência ao link pra vocês aqui embaixo, se eu conseguir. Ele é um cílios que começa menor e termina maior. Bem bagunçadão. Então é a proposta, porque a maquiagem é bem grande. E vou encaixar aqui, ó, na raiz dos meus cílios. Pronto, ó. E eu acredito que nos cílios de baixo também tem cílios pochiço, porque tá bem dramático. Mas eu só vou passar aqui a máscara mesmo, ó. Vou passar bastante, trabalhar bem a máscara. Tem uma pedrinha no canto interno, mas acho que eu vou deixar só assim. Vou pegar a sombra branca aqui e vou aplicar bem aqui, ó. Pra continuar o degradê, né, digamos assim. E voltar com um pouquinho da rosa aqui, ó. A rosa e a escura. Terminei o outro lado. Hum, olha ela. E a boca. É uma boca bem apagadinha, mas na minha pele não vai ficar bom. Então, gente, eu vou usar esse batom aqui da Hair Beauty, que é um tom mais clarinho, ó. Matte, pra fazer o contorninho. Mas, gente, eu vou fazer igual o da foto. Vou deixar o lábio bem iluminado, sabe, ó. De iluminador. Então, passa assim com o dedo. E aí, vou pegar o batom e vou contornar o meu lábio. Não, o lábio contornar. Tá vendo que ele é bem fraquinho? Eu vou vir com o gloss em color da Too Faced, que esse aqui é o Lip Injection. Aplicando por cima de tudo. Deixar a boca bem glosada, iluminada, maravilhosa. Ó. Aí já vem misturando tudo. Não ficou uma boca igual, tão clara igual a da modelo. Mas também não ficou uma boca tão escura. E acho que no meu tom de pele ficou chique, né? Pronto, dei uma engrossadinha aqui pros dois olhos ficarem um pouquinho mais parecidos. Porque eu tenho um olho diferente do outro. E, às vezes, nesse estilo de maquiagem, quando é muito claro no início, aparece. Mas esse era o resultado de deixar esse brinco lindo aparecendo aqui pra vocês, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse copiando a make. Make bem trabalhada, que fazia tempo que eu não trazia aqui pra vocês. Olha como o batom ficou muito lindo. Eu tô com uma leve coriza, só usar muito a maquiagem, que eu já começo. Mas eu amei, achei que a maquiagem ficou babado. Sobre os produtos, eu adorei a Bruma e o pó. O pó, eu achei sensacional. Vocês viram na hora do vídeo, né? Quando eu apliquei. E eu achei que a minha pele ficou muito bonita. Geralmente, essa base da Bruna, ela abre bastante buraquinhos. Ela tá um pouquinho, mas tá muito menos do que costuma abrir. Enfim, esse foi o tutorial completo. Foi o vídeo testando o makes da Tati Bueno lançamento. Comenta aqui o que você mais gostou desse vídeo. Se foi a make, se foi os produtos. Quero saber. Um mega beijo. Vou lá pro Instagram e espero vocês. Beijo. E até sexta.